Bom, eu sou jornalista e eu já cobri de tudo, de achar corpos na marginal de GT até mutirão de catarata. E eu fiquei um pouco cansada de cada dia ser uma nova surpresa na redação e decidi me especializar. Eu fui para Londres, onde eu estudei moda e foi um fracasso, num certo tipo, porque a gente tinha testes na aula de styling de tecidos. E a professora falava para a gente passar a mão sem olhar e tentar falar qual era o tecido e eu não conseguia saber a diferença entre seda e acrílico. Mas eu amei a parte marketing da moda, em que a gente falava mais sobre o ser humano, a humanidade da moda. Então, por que as mulheres usavam aquelas roupas e o que significava, tipo a mini saia, o que ela significou para a história das mulheres. Então, essa parte me emocionava muito, que é a parte social e antropológica da moda. Então, me especializei. Quando eu voltei para o Brasil, trabalhei em revistas de moda. Também acabei freelando para revistas femininas. E eu sempre falo que foi uma grande experiência, porque nessa parte há muitas mulheres líderes que são muito incríveis e são muito exemplares. Mas eu também sentia que esse jornalismo tradicional e mainstream, ele limita os assuntos. Quando você fala de jornalismo de mulher, você é esperada a falar sobre roupa, beleza, dieta e dicas de sexo. E é muito difícil você tentar sair disso, né? E um grande exemplo é a Chega de Fio Fio, que na verdade foi uma pauta para uma revista feminina. Que a editora, quando ela leu a minha sugestão de pauta, achou que era muito politicamente correto. E talvez fosse mesmo para a linha editorial dela. E eu decidi fazer por conta própria. E foi aí que nasceu a Olga, esse espaço de criação de conteúdo para a mulher, sobre mulheres, por mulheres sempre, tentando lutar contra esses estereótipos que são nocivos para as mulheres. Principalmente, inclusive, os estereótipos sobre o que é ser uma feminista, né? Que as pessoas muitas vezes confundem e têm medo de se dizer feministas. Qualquer violência que as mulheres sofrem, doméstica, assédio sexual em locais públicos, violência online, é um tipo de comportamento que acaba isolando as mulheres de suas próprias vidas, de ações e conquistas, né? Especificamente o assédio, ele faz com que a mulher não vivencie a cidade da mesma forma que o homem. A gente fez uma pesquisa sobre isso, tentando entender como que o assédio fazia parte da vida dessas mulheres. E foram quase 8 mil mulheres que participaram da pesquisa. E 90% delas disseram que já trocaram de roupa antes de sair de casa por medo de sofrer um assédio. 83% delas falaram que já deixaram de fazer alguma coisa também por medo de assédio. Então, pegar um ônibus à noite, cruzar uma praça, pegar o caminho mais curto para casa, mas que passavam na frente de um bar. Isso é podar a liberdade mais básica da mulher, né? Na internet, quando a gente fala de violência online, também é você minar, quando essa violência existe, é minar um espaço onde as mulheres têm voz. Então, se a mídia mainstream ainda hoje, ela tem um recorte que deixa de fora muitas vozes de minorias, a internet é um lugar onde qualquer pessoa pode fazer o que quiser. Vídeo é a Olga e chega de fio-fio. Em que eu simplesmente paguei 10 dólares num ponto com e comecei a fazer meu próprio conteúdo. Então, se essa violência existe, você mina a dignidade das mulheres, você mina a voz delas como cidadã. Primeiro, entender que a mulher é um ser humano e que a mulher não é um mercado de nicho. A mulher é o mercado. Ela é metade da população, elas formam metade da população. Então, entenda que ela é um ser humano pensante, entenda que ela, na maior parte das vezes, é quem decide as compras e decide o que entra em casa. Trate com respeito. E se a gente mudar essa mensagem que está sendo passada pela mídia em geral, a gente quebra o ciclo de perpetuar algumas opressões de gênero. Nesse ano, a gente lançou o Fink Eva, que é irmã da Olga. O Fink Eva tem como foco conversar com clientes e agências e produtores de conteúdo em geral, com qualquer empresa que queira falar com mulher e que queira falar com mulher de forma mais humana, respeitosa e inteligente. Então, a gente faz essa consultoria, a gente tem esse business intelligence para quem quiser falar com mulher e criar essas conexões mais reais com suas consumidoras. A gente entende que o Fink Eva, ela é essa plataforma de apoio, de criar consultoria mesmo para entender a mulher, com pesquisas, com conteúdo, com qualquer ferramenta que o cliente decidir, né? E criar essa forma de diálogo, acho que um diálogo mais respeitoso mesmo. Seja você mesma, né? A gente, às vezes, quer se moldar para o que a sociedade acha que é o bem-sucedido, né? Então, como eu falei, eu participei do South by South, que é uma conferência no Texas sobre inovação, e eu vi três palestras que mudaram a minha vida de três mulheres muito diferentes. Então, uma é a Ava DuVernay, que é diretora de Selma, outra é a Rhonda Rousey, que é uma lutadora do UFC e campeã mundial, e a outra é da Princess Rima, da Arábia Saudita, que também faz campanhas de gênero no país, né? E elas são totalmente diferentes. Então, uma mais bem-humorada, a outra é mais delicada, e a outra é mais durona, e todas elas conseguiram o que elas queriam, conquistaram seus sonhos e chegaram lá, sendo elas mesmas, né? Então, foi um grande wake-up call, acho que foi uma grande lição para que a gente sempre seja mais... para que a gente seja sempre mais gentil com a gente mesma, entender como a gente é, respeitar como a gente é e saber que a gente vai chegar onde a gente quer, sendo a gente mesmo, sem ter que inventar uma pessoa, né? Ou inventar qualquer outra coisa.